Olá, estamos começando o primeiro episódio do Almar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Eu sou a Lília Lima, estudante de direito da Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vamos apresentar o podcast e falar sobre o que é o direito do mar e o Instituto Brasileiro de Direito do Mar, com o convidado doutor Tiago Vinícius de Zanella. Ele é doutor em Ciências Jurídicas Internacionais e Europeias pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito Internacional e Relações Internacionais pela Faculdade de Direito de Lisboa e presidente do Instituto Brasileiro do Direito do Mar. Olá, tudo bem, doutor Tiago Zanella? Tudo bem, Lília. Gostaria de agradecer a sua participação no primeiro episódio do podcast Almar. Muitas pessoas, tanto da área do direito como de outras áreas acadêmicas, nem ouviram falar sobre isso. Afinal de contas, do ponto de vista jurídico, o que é o direito do mar? O que é o direito do mar? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite especial de estar abrindo o primeiro episódio do podcast do IBD Mar. É uma grande satisfação e uma grande honra. Sobre o direito do mar, o que é o direito do mar? O direito do mar é um ramo do direito, basicamente um ramo do direito internacional. As regras de direito do mar são basicamente regras de direito internacional que normatizam os diversos espaços marítimos. Se eu tivesse um resumo, se eu tivesse que definir o direito do mar no Twitter, seria dessa maneira, com poucos caracteres. Porque a gente vai para a praia, vai para o mar, e a gente vê o mar como uma coisa única, um espaço único, que não tem fronteiras. Mas, juridicamente, o mar é todo dividido. A gente tem diversos espaços marítimos e em cada um desses espaços marítimos existem regras, existe uma natureza jurídica própria, regras próprias. Por exemplo, quem pode navegar, quem não pode navegar, quem pode pescar, quem pode fazer pesquisa científica, exploração de recursos naturais, minerais. Por exemplo, é o direito do mar que diz se o pré-sal é nosso ou não é nosso. Uma grande riqueza do Brasil é o direito do mar que diz onde está o pré-sal, por nossa sorte, é nosso. Onde está o pré-sal, está ou não dentro dos limites juridicionais brasileiros, especificamente, nesse caso, da plataforma continental. Então, esse é o papel do direito do mar, regulamentar todas as atividades no mar. E por isso que ele é um ramo do direito internacional e não do direito interno, ao contrário do direito marítimo, que seria um direito mais privado, com normas internas. O direito internacional é um direito público. O direito do mar é um direito internacional público, justamente porque há uma necessidade de que a regulamentação valha para todo mundo. não adianta muito um país afirmar que pode navegar ou pescar em um espaço e o outro país fala, não, esse é meu espaço e nesse não pode. Isso geraria conflito. Então, a gente tem diversos dispositivos e tratados internacionais que regulamentam o direito do mar, mas o principal deles, sem dúvida nenhuma, é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que foi assinado lá em 1982, na Jamaica. E é o maior tratado internacional já positivado, já produzido pela humanidade, em tamanho mesmo. Tem 320 artigos, mais 8 ou 9 anexos, mais dois acordos posteriores. Estamos atualmente discutindo um terceiro acordo da biodiversidade, além da evolução nacional, porque no mundo entendeu que há uma necessidade de regulamentar fatos novos que vão surgindo depois de 82, foram surgindo. Não sei se eu consegui resumir o que é o direito do mar, mas tem vários aspectos, vários assuntos dentro do direito do mar. Quando eu digo, Lili, que eu trabalho com direito do mar, as pessoas olham e falam, que específico isso. E o direito do mar, ele é um mundo, ele é mais que um mundo, ele é um universo. São tantos assuntos, tantos temas, desde a pesca, a questão da segurança no mar. Eu tenho feito um trabalho agora com segurança no mar, a questão da pirataria, pesca ilegal, tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes, tem vários aspectos. Tem a regulamentação de passagem de cabo submarino. Estou dando alguns exemplos, assim, aleatórios, mas é porque é realmente uma infinidade de assuntos. Com certeza, é uma área bastante diversa, que tem muito a explorar, mas para quem ainda não conhecia a sua resposta, conseguiu dar uma luz para essas pessoas pesquisarem e até se interessarem sobre o direito do mar. Mas do ponto de vista mais subjetivo, a gente vai fazer essa pergunta para todos os convidados. Qual é a perspectiva pessoal que você tem sobre o direito do mar? O que que ele significa para você? Nossa, Lili, essa é uma pergunta profunda, né? Que mexe com a gente, né? Eu sou apaixonado pelo direito do mar, né? Eu encontrei no direito do mar a minha paixão profissional da vida, sabe? Assim, é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sinto uma satisfação enorme. No próprio Ibedemar, né? A gente depois pode falar sobre o Instituto, mas eu sou o presidente e, assim, é um trabalho voluntário, né? Que a gente faz, que dá muito trabalho e a gente não ganha nada por isso, mas é realmente uma paixão, né? Eu descobri o direito do mar, eu, na verdade, eu sempre tive uma paixão pelo próprio mar, né? Assim, isso pouca gente sabe, eu sou formado em direito e também sou formado em relações internacionais. Mas antes de tudo isso, eu tinha lá, enfim, tinha meus 18 anos e eu queria, eu sou natural de Curitiba, no Paraná, Paraná, e eu queria morar na praia, que eu surfava naquela época ainda e queria, né? Morar na praia. E aí, para não ser deserdado pelos meus pais, eu descobri que tinha faculdade de oceanografia na Universidade Federal do Paraná, que ficava no litoral, era um campus lá em Pontal do Sul, no litoral do Paraná. E eu fiz vestibular, fui aprovado no vestibular e fiquei, morei um ano lá em Pontal estudando oceanografia. E lá eu tive meus primeiros contatos, né? Com essa questão da normatização, né? Não era um curso jurídico, mas, querendo ou não, a oceanografia, ela passa um pouco pela regulamentação, né? E aí eu tive meus, meu primeiro contato com alguns termos jurídicos do direito do mar e tudo mais. vi que, né, a oceanografia não era para mim, apesar de adorar, ter adorado morar na praia, vi que a oceanografia em si não era, não era algo que eu queria, queria ser oceanógrafo. Acabei depois, enfim, fazendo RI e fui para o Direito Internacional e para o Direito do Mar. Já durante o curso de RI, eu, a minha manografia em Relações Internacionais foi em Direito do Mar, eu analisei a questão da água de lastro, né? Naquela época, depois o Direito também foi todo, enfim, né? E aí eu fazia o curso de Direito, inclusive, e daí eu tinha, assim, a gente tem que fazer diversas matérias, né? Que compõem aí os cinco anos do curso. Aí eu fazia processo penal, fazia essas matérias e falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não quero nada com isso. Mas eu tinha obrigado, né, para terminar o curso. E aí, inclusive, aí eu fui fazer o meu mestrado e fiz o mestrado e o doutorado em Portugal, justamente porque naquela época, enfim, 12 anos atrás, não tinha aqui no Brasil onde estudar Direito do Mar, né? A gente não tinha nenhum, enfim, um mestrado que tivesse ou algum professor ou material que seja, né? Bibliografia de Direito do Mar no Brasil. Então, eu fui para Portugal por causa disso, na verdade. Eu queria fazer, né, um mestrado e analisar o Direito do Mar, estudar o Direito do Mar e fui fazer na faculdade de Direito de Lisboa, onde havia uma cadeira de Direito do Mar, professores, né, que entendiam o Direito do Mar e bom material na biblioteca sobre Direito do Mar. E aí, depois, acabei emendando o doutorado, fiquei por lá mesmo fazendo o doutorado. A minha tese também foi em Direito do Mar, né? Direito do Mar, né? Direito do Mar, né? Isso, Direito do Mar, para ser mais específico, né? Direito do Mar. E é isso, é assim, o Direito do Mar é a minha grande paixão profissional, né? Eu demorei, fiz vários cursos e demorei, mas encontrei o que eu realmente gosto de fazer. Que ótimo, isso é muito interessante. É bom a gente saber a perspectiva subjetiva dos pesquisadores que nós estamos entrevistando, para mostrar que vai muito além de um saber, né? Para muitas pessoas é realmente uma inspiração, uma paixão. E a gente quer inspirar várias pessoas também compartilhando essas histórias. Doutor Tiago Zanella, por que o Direito do Mar ainda é tão desconhecido no Brasil? E por que ele deveria ser mais debatido? Essa é uma ótima pergunta também, Lili. Falta no Brasil, no brasileiro médico, digamos assim, né? Na população em geral, o que a gente chama de mentalidade marítima. Não é só o Direito do Mar, é uma mentalidade marítima em geral, tá? Não obstante, a gente tem uma costa gigantesca, né? Com mais de 7 mil quilômetros de costa. Grande parte da população nacional vive próximo à costa, né? A gente não tem uma mentalidade marítima, né? A gente não tem uma... como povo, como... é uma questão cultural mesmo. É uma questão cultural. A gente vive muito pouco o mar, né? A gente vai, às vezes, passar férias, às vezes, mas a gente... A nossa economia do mar é incipiente, a nossa indústria pesqueira é incipiente. A gente... e isso passa um pouco também pelo Direito do Mar, né? A gente... a doutrina nacional em algum momento virou as costas para o mar, né? E a gente teve, talvez, um gap aí, né? De uma geração anterior que ajudou a discutir, né? A gente tem doutrinadores muito importantes do Direito do Mar no Brasil, como, por exemplo, o professor... O saudoso, né? Já falecido, o professor Marota Rangel, que foi, enfim, reconhecido internacionalmente como uma grande referência do Direito do Mar no mundo. E da geração dele para, enfim, eu me considero, né? Uma nova geração. Houve um gap aí, houve uma... não sei do que aconteceu exatamente, que a doutrina virou as costas para o mar. A gente se esqueceu um pouco. Os internacionalistas no Brasil estão muito acostumados a estudar Direitos Humanos, enfim, Direito Penal Internacional, mas poucos estudam o Direito do Mar. E isso, graças a Deus, tem mudado, sabe? Eu acho que isso tem mudado radicalmente, assim, nos últimos anos, nas últimas décadas, na última década, talvez. E eu acho que isso passa um pouco também pelo nosso trabalho no Ibedemar. Sim, a gente vai chegar a falar bastante sobre o Ibedemar. Mas, antes disso, nesse sentido do que a gente está discutindo, o que o doutor diria que é a grande importância do Direito do Mar, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional? O Direito do Mar, ele é fundamental. A gente tem, a gente chama nossas águas jurisdicionais, as águas famosas AJBs, águas jurisdicionais brasileiras, a gente chama, denomina elas de Amazônia Azul. Foi uma terminologia que foi inventada pela Marinha do Brasil, lá em 2004, que eu acho perfeita, eu acho que ela se adequa perfeitamente ao que é as nossas águas, a importância das nossas águas jurisdicionais. E, obviamente, que é fazendo uma brincadeira, quase uma analogia com a Amazônia Verde, entre aspas, tanto em tamanho, a gente tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais brasileiras, o que dá, assim, para as pessoas entenderem, é mais da metade do território nacional. E, nessa Amazônia Azul, a gente tem riquezas inimagináveis, desde a questão do petróleo, que ela é mais conhecida, até outros minerais, recursos genéticos, a questão da pesca, o próprio turismo, tudo isso. E o direito do mar, o papel do direito do mar, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é regulamentar isso. Regular como é que vai se dar acesso a esses bens, como é que a gente pode assegurar que a gente tenha acesso, por exemplo, aos recursos minerais de forma segura, sem risco, por exemplo, de uma poluição ambiental, pelo menos minimizando os riscos de uma poluição ao meio marinho. regulamentar os usos do mar para a gente não ter conflitos também, para não gerar conflitos entre estados. A questão, por exemplo, das fronteiras marítimas é uma questão muito importante, que chega a muitos tribunais, a discussão entre países sobre a definição exata de fronteiras. A gente, em regra geral, a gente não ouve muito, eu vou falar disso, porque o Brasil não tem muito problema de fronteiras. A gente tem um acordo com o Uruguai, um acordo com a França, na Guiana Francesa, e regulamentamos as fronteiras. Mas muitos países do mundo têm problemas de fronteiras, onde as fronteiras não são muito bem divididas e, dependendo de um grau para cima, um grau para baixo, pode significar ter ou não acesso a petróleo, por exemplo. Então, isso gera conflitos. Isso pode ter o potencial de gerar até conflitos armados, essa questão. Então, o direito do mar tem esse papel também, evitar que esses conflitos ocorram, regulamentando de forma precisa os diversos aspectos da utilização do mar. Certo. E para expandir todo o conhecimento sobre a importância e sobre o que o direito do mar envolve, nós temos o Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Vamos falar um pouquinho sobre ele agora, o IBD-MAR. Quando e como ele foi criado? Quais são seus principais objetivos? O IBD-MAR. O Instituto Brasileiro de Direito do Mar, do qual hoje eu sou presidente, estou presidente, eu sempre brinco, ele é um instituto que reúne os principais pesquisadores interessados do direito do mar no Brasil. Como que surgiu o IBD-MAR? A ideia do IBD-MAR foi uma ideia do professor Tiago Borges, lá de Salvador, um amigo e o primeiro presidente do Instituto. Na primeira convenção de direito do mar que a gente teve no Brasil, lá na USP, o Tiago teve esse insight, criar uma associação, um instituto para reunir os pesquisadores de direito do mar no Brasil. E me convidou, me convidou a participar. Ele convidou algumas outras pessoas e acabaram que essas pessoas não entraram. Então, eu e o Tiago começamos a trabalhar no Instituto lá em 2014, 15, e aí a gente convidou, aí sim fizemos convites a outros professores, outros doutrinadores, que a gente conhecia no direito do mar. O direito do mar não é um ramo tão grande assim, a gente conhece todo mundo que trabalha com o direito do mar no Brasil. E aí assim surgiu, enfim, o Instituto, a gente foi trabalhando pouco a pouco nele, criamos uma logomarca, criamos uma identidade visual, fizemos um site, fizemos todas as redes sociais, e ele foi ganhando corpo, enfim, temos aí cinco anos de Instituto, ele foi ganhando corpo. O professor Tiago Borges foi o primeiro presidente, nos três primeiros anos, e a partir de então, na segunda eleição, eu fui eleito presidente do Instituto. Então, estou aí presidente do IBDMA. Ao todo, somos nove diretores, temos também o corpo de estagiários, do qual a Lili faz parte, e temos também os colunistas, que publicam, os estagiários, eles publicam notícias quase que diárias sobre o direito do mar, e os colunistas publicam, são duas colunas semanais também sobre assuntos relacionados ao direito do mar. E qual que é o objetivo do IBDMA? Para que ele foi fundado? Para que ele serve? Qual que é o papel do IBDMA? É um papel muito simples. O papel do IBDMA é ajudar a desenvolver o direito do mar no Brasil. Esse é o papel do IBDMA. É para isso que ele foi fundado, e é para isso que ele existe. Fomentar o estudo do direito do mar no Brasil. E para isso, a gente criou alguns eventos. A gente tem, talvez o principal evento seja... A gente tem o Multicorte, na verdade, que é bem interessante, que é o simulado do Tribunal Internacional do Direito do Mar. E a gente tem a nossa conferência, o nosso congresso do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, que estamos indo esse ano para o quarto congresso do Instituto. É o quarto congresso que a gente está promovendo. E qual que é o objetivo do congresso? A gente convida alguns palestrantes, algumas autoridades internacionais. Inclusive, esse ano, teremos dois juízes do Tribunal Internacional do Direito do Mar palestrando, para trazer para os estudantes, para a doutrina nacional, uma atualização. Novos aspectos. E também a gente tem, no segundo dia do Instituto, são apresentações das pessoas que enviam, os estudantes, os pesquisadores que enviam artigos. A gente publica uma obra. E aí, assim, a gente fomenta, de alguma forma, esse estudo. E o simulado, esse ano será a segunda Multicorte. É uma competição entre estudantes, entre equipes de várias faculdades e universidades, que disputam um caso, como se fosse um caso do Tribunal de Direito do Mar de Hamburgo. A gente tem um caso hipotético que é criado. Em cima desse caso, as equipes disputam entre si. Enfim, tem memoriais, parte escrita. Depois tem a parte oral, até uma final, em que uma equipe é declarada campeã do Multicorte. A gente tem outras iniciativas. O próprio podcast que está surgindo hoje é uma iniciativa muito legal. A gente tem o projeto de uma revista brasileira de Direito do Mar, que ainda não saiu do papel, mas está andando. A gente tem o projeto de um anuário brasileiro, do Yearbook também, que já está também em fase de implementação. E assim a gente vai, acho que, cumprindo esse papel de fomentar o Direito do Mar. Inclusive, um dos nossos objetivos é, por exemplo, ano passado o Congresso foi na cidade de Belo Horizonte. E esse ano ele vai ser em Caxias do Sul, em novembro, se a pandemia permitir. E houveram inicialmente algumas críticas nesse sentido. As pessoas falam, Ah, mas vai fazer um Congresso em Belo Horizonte, que nem tem mar. E as pessoas não entendem que a gente não precisa estar próximo do mar para estudar o Direito do Mar. Isso é um erro, um crasso, sabe? A gente não precisa estar próximo do mar para estudar esse ramo do Direito Internacional. E o resultado, inclusive, do ano passado, em Belo Horizonte, foi uma coisa fantástica, sabe? Acho que houve um avanço na doutrina do Direito do Mar. Muitos estudantes querendo estudar Direito do Mar. Muita gente que não sabia que existia, não sabia que era possível, sabe? Se interessando por esse ramo tão apaixonante do Direito do Mar. Então, é para isso que ele serve. A gente brinca, a gente não quer rezar para convertido. É por isso que a gente escolhe, às vezes, as cidades interiores, cidades que não têm mar, para fazer eventos, porque assim a gente acha que está promovendo de verdade, está ajudando realmente o desenvolvimento do Direito do Mar no Brasil. E esse é o papel do Instituto, né? Enfim, eu tenho um orgulho enorme de ser presidente do Instituto. Dá muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho mesmo. A gente tem muitas coisas para resolver. E, obviamente, que a gente divide, né? Todo mundo divide funções no Instituto. Mas ele, porque, como eu disse, é um Instituto voluntário. Ninguém, enfim, ganha um real com esse Instituto. Não é a profissão de ninguém. Mas a gente faz com muito carinho e muito amor, porque eu acho que, realmente, o Instituto está alcançando esse objetivo de ajudar a desenvolver o Direito do Mar no Brasil. E ele é um Instituto, assim, eu tenho um orgulho, porque ele é um Instituto, eu digo, eu estou presidente, né? O IBD Mar não tem dono. O IBD Mar não é um Instituto para autopromoção de ninguém, para, sabe, para promover pessoas. O IBD Mar é um Instituto para promover o Direito do Mar. E eu acho que a gente tem conseguido isso, sabe? Essa diretoria, ela é muito alinhada, ela é muito... A gente decide tudo de maneira muito democrática, né? Eu, como presidente, seguindo o meu antecessor, né? Professor Tiago Borges, seguindo a tradição que ele criou de ser muito democrático, eu tenho tentado, também, nesse sentido, não tomar nenhuma decisão individual, né? A gente sempre toma as decisões coletivamente, porque eu acho que passa muito por aí, sabe, o desenvolvimento do IBD Mar. Ser um Instituto coletivo, né? Ser um Instituto que, como eu falei, não tem dono, né? Que é um Instituto para promover o Direito do Mar. Excelente! O IBD Mar atua de forma extensa e integrada, então, em diversas áreas. Eu estive presente no Congresso de Belo Horizonte e eu fiquei impressionada com o tanto que a gente aprende em tão poucos dias, tantas ideias novas que isso pode expandir na cabeça dos estudantes de Direito, de outras áreas. Eu, que sou da Geografia também, eu acho que não tem uma área melhor para combinar com a Geografia do que o Direito do Mar. Mas, falando um pouco, então, sobre essa atuação, o IBD Mar realiza congressos, competições, diversos eventos que fomentam a pesquisa e a disseminação de formações sobre o Direito do Mar. Já é possível observar os impactos positivos da atuação do IBD Mar? Ah, sim! Eu acredito que sim, sabe? Eu acho que, nesses cinco anos, a gente já fez um trabalho enorme, assim. Acho que muita gente começou a se interessar pelo Direito do Mar, sobretudo estudantes, desde a graduação, que esse é o nosso principal papel, tentar fazer com que estudantes, desde a graduação, comecem a se interessar pelo Direito do Mar e depois sigam uma carreira, porque é um ramo que tem muito espaço, profissional mesmo, demanda muita gente. A gente tem ainda poucos, a gente pode contar nos dedos, talvez nas duas mãos hoje, mas são poucos os doutrinadores de Direito do Mar no Brasil. Então, há muito espaço. Eu acho que a gente tem, não tenho dúvida que a gente tem feito um trabalho que tem gerado muitos frutos, sabe? Tem trazido a juventude, digamos assim, os novos estudantes, quem ainda está na graduação, tem se interessado pelo Direito do Mar. Então, eu acho que ele tem, em certa grande medida, ele tem conseguido, o Instituto tem conseguido atingir esse objetivo, que é trazer novos pesquisadores, fomentar aí essa doutrina no Direito do Mar. Que ótimo. Por fim, eu gostaria de saber as principais expectativas e, na sua opinião, os principais desafios para a evolução do Direito do Mar. E acho que é interessante comentar também os próximos desafios, os próximos planos do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Maravilha. A gente está correspondendo de trás para frente, os planos do IBD Mar. A gente tem, assim, vários projetos que estão, sabe, na manga, porque, realmente, o Instituto, ele é um trabalho voluntário, não é a profissão de ninguém ali, nem da diretoria, nem dos estagiários, nem dos colunistas. Então, a gente não consegue se dedicar, infelizmente, 100% ao Instituto. Todos têm as suas profissões, são professores, são pesquisadores. Então, a gente tem vários projetos que ainda não saíram do papel por falta de pernas, digamos assim, para fazer acontecer. Um deles é a própria revista brasileira de Direito do Mar, que já está, a gente já tem o projeto todo pronto, já tem, inclusive, comprado o sistema, a OJS, e eu espero que, enfim, talvez ano que vem a gente consiga começar a publicar aí a revista. o Airbook, esse anuário, que a gente tem aí a ideia de criar um anuário em inglês com o intuito de internacionalizar mais o Instituto também, e esse projeto está em vias de andamento, já estamos, enfim, trabalhando nele. E, assim, reforçar o Congresso, deixar o Congresso cada vez mais bem elaborado, cada vez melhor, o Multicorte também, o simulado tem, ano passado foi o primeiro, sabe, mas ele deu um resultado, assim, muito legal, chamou muita atenção, inclusive, a gente teve, né, o juiz do Paraguai, né, do Tribunal do Mar, o doutor Oscar Sarubi, que esteve como juiz, né, na simulação do Itos, ficou encantado, né, tanto que esse ano o próprio tribunal Itos, Tribunal de Hamburgo, ele publicou uma nota chamando a atenção, né, do mundo para o nosso, para a nossa simulação, né, então, a gente tem muito trabalho pela frente, né, o IBD Mar e a doutrina no Brasil tem muito trabalho pela frente para a gente desenvolver cada vez mais o direito do mar. Em geral, a doutrina, assim, a gente precisa continuar esse trabalho de fomentar a mentalidade marítica no povo brasileiro em geral, né, porque quando acontece, por exemplo, um acidente, como aconteceu no Nordeste, um acidente com óleo, né, lá nas praias do Nordeste, isso é uma questão de direito ambiental do mar, né, uma questão de como que a gente pode prevenir que aconteça, né, que é a melhor saída e como a gente pode eventualmente responsabilizar, né, os eventuais infratores, né, que a gente, na verdade, não sabe até hoje o que aconteceu exatamente, mas isso é uma questão de direito do mar, né, então o direito do mar está mais próximo da gente do que a gente imagina, né, essa questão da praia é um exemplo só, né, e eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu vou me empolgando aqui, vou falando, né. Tudo bem, você respondeu sobre o IBD mar e acho que em certo sentido sobre o próprio direito do mar mesmo, esse objetivo de, principalmente de perceber que não está tão longe da gente assim como a gente imagina, que o direito do mar ele é muito mais complexo e ele envolve muito mais áreas do que a gente comumente pensa se é que a gente pensa, né, a gente tem que pensar mais sobre a existência de outras áreas sobre o direito do mar e sua ligação com tantas áreas do saber. Pois é, e assim, o direito do mar ele é um ramo do direito, porque a gente fala, a gente tem tantos estudantes de direitos no Brasil, tantas faculdades e muitas vezes alguns setores já estão sobrecarregados de profissionais, né, e talvez seja a hora dos graduandos começarem a pensar também em outros ramos não tão tradicionais do direito, né, como é o direito do mar, que tem muito espaço, eu sou suspeito, obviamente, para falar, né, porque sou apaixonado pelo direito do mar, mas é realmente um ramo do direito que é apaixonante e ele tem muito espaço, ele precisa de gente, ele tem muito espaço de atuação profissional mesmo, né, não só como professor, né, como doutrinador, mas também como atuação prática profissional, né, eu, assim, eu sou pesquisador da Marinha do Brasil, né, estou terminando agora inclusive meu pós-doc na Escola de Guerra Naval, eu já fui analista em relação internacionais da Amazônia Azul Tecnologia em Defesa, que é uma empresa pública ligada à Marinha do Brasil que está ajudando a construir o marinho nuclear brasileiro, então eles dependem de profissionais do direito do mar também, que entendam, né, a questão da regulação, então tudo isso demanda profissional, né, para trabalhar e acho que há muito espaço no direito do mar, então eu faço esse convite, né, para quem eventualmente está na dúvida sobre o que estudar, dá uma olhadinha no direito do mar porque eu tenho dúvida que você vai se apaixonar pelo direito do mar e é um ramo que tem muito espaço profissional, inclusive. Com certeza, muita gente vai se interessar principalmente depois dessa explicação. Mas e para quem já teve contato com o direito do mar ficou bastante interessado? Qual o caminho de seguir para pesquisar, se especializar e até mesmo trabalhar na área? Legal. Para quem, enfim, já se interessou pelo direito do mar, a gente, ao contrário da minha época, que eu fui fazer o mestrado em Portugal, a gente já tem aqui no Brasil instituições que estudam o direito do mar, né, a gente tem professores, enfim, de norte a sul do Brasil que entendem o direito do mar, né, a gente tem, eu trabalho na escola de guerra naval, né, estou fazendo meu pós-doc e leçonho lá. A gente tem um mestrado lá em estudos marítimos, onde não estuda-se só o direito do mar, mas a linha 2 é regulação, né, do uso do mar, é questão do direito do mar. A Dom Helder, em Belo Horizonte, né, no mestrado e no doutorado em sustentabilidade ambiental, tem o professor André de Paiva Toledo, que é diretor do IBD Mar e é um grande estudioso do direito do mar. A gente tem no sul do Brasil, né, na Fúria, na Universidade de Caxias, professores que entendem do direito do mar, na UNB, a professora Karina, na UnB, no Ceará, né, a UFC tem feito um trabalho bem interessante, na Paraíba, em Pernambuco, tem assim, o Brasil acordou para o direito do mar, né, eu brinco, o Brasil soltou as amarras para o direito do mar, talvez na última década, né, então quem se interessar, a minha dica é, assim, já vai participando desses eventos, dos congressos, do multicorte, já tenta começar a estudar, criar grupos de pesquisa, tem muitas instituições que tem grupos de pesquisa, essas todas que eu falei, tem grupos de pesquisa em direito do mar, já começa a pensar em publicar, né, ainda é graduando, mas talvez em coautoria com o professor, né, estudar direito do mar, e terminando a graduação, o ideal é fazer uma especialização, né, é um, talvez um mestrado numa dessas instituições que tem, enfim, né, de norte, como eu falei, de norte a sul do Brasil, a gente tem, de norte realmente, no Pará, por exemplo, né, a gente tem um grande nome, o professor Aderbal, que é uma dessa geração, né, bem antiga, então, a gente tem, hoje a gente tem professores de norte, de norte a sul do Brasil, que podem, é, ajudar esses novos pesquisadores. Obrigada, doutor Tiago Zanella, esse foi o primeiro episódio do Almar, podcast oficial do Instituto Brasileiro do Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Almar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Acompanhe o IBD Mar na internet, no site ibdemar.org e nas redes sociais. Até a próxima! Música 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 Música